Fala galera, você já imaginou desbloquear o fantasma real sem precisar ganhar as 12 vitórias? É, tem um brasileiro que conseguiu Então galera, como vocês sabem o canal está chegando a 800 mil inscritos que marca muito top rapaziada Mas ainda faltam um pouco mais de 14 mil inscritos, pouco menos de 14 mil inscritos É muita coisa, eu sei Mas ano passado eu fiz um desafio e vocês bateram, a gente conseguiu bater E eu tive que raspar minha barba inteira e de quebra ainda foi minha cabeça, minha cabela inteira foi pro saco Mas este ano eu resolvi fazer diferente, não vai ser eu que vou decidir o desafio Não, não é nem vocês, calma, calma, calma É o seguinte, eu resolvi que alguns amigos youtubers iam mandar alguns desafios E não seria um, seriam vários desafios Vários desafios aí, play hard, gel Eu pedi para os maiores youtubers, melhores youtubers, os que vocês conhecem O que vocês gostam rapaziada E eles mandaram aí algumas sugestões e desafios pra eu ir fazer Tá, eu sei que eu tô ferrado, eu sei, eu tô ferrado Os caras vão querer me zoar, não tem como Vai ser complicado, mas desafio é desafio né Se eu bater a meta eu tenho que fazer Ou seja rapaziada, eu vou ter que cumprir os desafios Eu não sei nem como é que eu vou fazer isso Porque os caras vão pegar pesado Quer saber quais os desafios que eles mandaram? Quer saber quem mandou os desafios? Então, manda aí os desafios que eu também tô curioso Fala Brunão, beleza? Bruno PH aqui Você falou que vai aceitar desafios dos youtubers né Beleza, mas o meu desafio você sabe que é insano né parceiro? É o seguinte, um dos seus vídeos que eu mais ri foi aquele seu raspa na barba Meu parceiro, você ficou mais feio do que você já é E dessa vez eu quero deixar você mais feio ainda Então é o seguinte, quero que você raspe a barba toda E deixe somente o seu bigode, tá ligado? Tem que deixar o bigodinho durante uma semana, sete dias Quero ver se você vai cumprir velho, vai ficar mais feio do que totalmente sem barba É nóis, tamo junto, valeu! Brunão, e aí galera do canal do Brunão? É o seguinte mano, um desafio Eu acho que vai ser um desafio leve com você velho É o seguinte Eu quero que você depile uma parte da perna e uma parte do peito com cera quente mano É isso aí Brunão, quero ver se você é foda mesmo Ou se você vai regar pro meu desafio moleque Boa sorte, rumo aos 800k mano, é nóis Então você pediu um desafio, então o desafio é o seguinte Eu pensei bastante, percebi já ao longo dos tempos que a gente se conhece Que você gosta bastante da sua barba Então hoje eu te desafio a pintar a sua barba de loira, beleza? Você vai ter que clarear a sua barba Sei que pode dar trabalho, pode ficar feioso Mas esse é meu desafio Um salve do canal Jali Clash aí pra todo mundo E valeu Brunão E aí Brunão, beleza? Olha só O desafio aqui que eu tenho pra você mano Eu tenho um monte de peruca aqui Eu não sei se você tá ligado né mano Que eu tenho as perucas, tenho uns bagulhos muito loucos aqui Mas eu sei que você tem também Então eu te desafio mano a usar uma dessas perucas E em algum supermercado, alguma coisa Fazer uma compra velho Com alguém gravando Que vai ser engraçado velho Essa perucona, beleza? Quero só ver mano, vamos lá Bora a 800 mil mano Hashtag Bruno Clash 800 mil Tamo junto mano, é nóis Salve Brunão É o seguinte O nosso desafio se o seu canal bater 800 mil até o final do ano Vai ser platinar a barba Isso mesmo Platinar a barba, a gente no Papai Noel Já que não tem cabelo pra platinar vai ser a barba mesmo Mas pode ter aqueles sprays de carnaval lá só pra dar uma zoada Já que você vai tirar toda a barba depois né É, só pra dar uma zoada Só pra ficar engraçado no vídeo Então se inscreve aí e é nóis Fala Brunão, beleza? Tô pedindo aqui pra você fazer um desafio pra mim Eu acabei de tomar aqui um cafezinho primeiro E tive a ideia é o seguinte Se você chegar aos 800 mil inscritos até o dia 31 de dezembro Meu amigo, eu vou querer que você tome um café Mas não um café simples Vou querer que você tome um café e não vai poder colocar açúcar Vai colocar limão Você vai ter que espremer uma banda de limão todinha no café e tomar Pode ser um do menorzinho Tá aí o desafio pra você Tamo junto e boa sorte Fala Brunão, então quer dizer que você tá querendo ser desafiado Agora você é o mestre dos desafios Então beleza então Se você bater 800 mil até o final do ano Você vai ter que ir em um ponto de ônibus Com no mínimo umas 15 pessoas aí Sem miguelagem que o dia tá chuvoso, beleza? E vai ter que botar teu fone, chega lá e cantar Vai Malanda da Anitta o mais alto possível Mano, vai ter que ter no mínimo umas 15 pessoas pra avaliar o desafio, beleza? Vai cantar Vai Malanda da Anitta Vou até ser legal ainda, não vou nem pedir pra você dançar Vai só cantar o mais alto que você conseguir Beleza então Brunão, boa sorte que os jogos comecem É meus amigos, o negócio ficou complicado rapaziada Que que eu vou fazer da minha vida irmão? Meu Deus do céu Bom, já comenta aqui embaixo qual o desafio que você achou mais pesado aí Quem foi o youtuber que mandou o desafio mais complicado de fazer Que tem coisa aí que mano Tadinha na minha barba Todo mundo resolveu pegar no pé da minha barba mano Cara, eu não tiro minha barba pra nada Eu só tirei aquela vez E acho que em 8 anos eu tirei uma vez na vida Que foi quando eu bati a meta no ano passado Pelo jeito eu vou ter que fazer alguma zoeira Porque eles não querem que eu fique com ela Então cara, comenta aí embaixo qual o youtuber foi mais Mais safado comigo rapaziada E é claro, se inscreve no canal pra gente bater essa meta E eu ter que cumprir esses desafios Pra isso, 800 mil inscritos até o final do ano Então, bora lá se inscrever Já clica aí, se inscreve, compartilha no whatsapp, no facebook e no twitter Pra todo mundo se inscrever Pra ver o Bruno se ferrar Complicou hein rapaziada, me ferrei Mas é isso Então, bora pro vídeo porque mano O cara ganhou o fantasma real Sem precisar ganhar 12 vitórias Alguém já viu isso na vida? Pois é, vamos ver agora Sim, esta imagem é de um cara que ganhou o fantasma real Mas o que vocês não sabem é que ele não ganhou a 12ª partida Isso mesmo, ele ficou com 11, não precisou ganhar Então vamos lá Ele mandou esse vídeo pra mim Ele fez o vídeo e mandou pra mim Eu to reproduzindo aqui pra vocês Vocês podem ver, se vocês pausarem aí Os comentários no chat Todo mundo falando Mano, o que aconteceu? E ele mostra aí que ele ganhou sim o fantasma real Aí você fala Pô, mas tá com 12 ali Tá, tá com 12 Mas o que você não sabe é que a última vitória dele Do David Não foi uma vitória Não, não foi O último jogo desse desafio Foi a 13ª partida Tava 11 barra 1 Ele jogou a partida Ele tá passando pra vocês aí a partida Num replay, né Ele vai colocar vezes 4 pra gente poder ver Porque ele vai batalhar durante toda a batalha Ele fica bem pau a pau com o cara Com esse xingling aí Esse chinês doido Não sei qual que é Esse japonês, chinês, coreano E no final ele acaba perdendo, galera Só que nesse momento Quando ele perdeu Ele iria ficar 11 barra 2 Só que na hora que voltou O jogo Deu com Mesmo mostrando aqui no final da partida Que ele perdeu a partida Ele perdeu por 2 a 1 Mesmo assim Ele ainda voltou E quando voltou O desafio tava fechado em 12 barra 1 Como isso aconteceu, cara? Não entendi Mas foi um bug muito louco, rapaziada Não entendi nada Produção Coloca aí pra eles É, tá gravando Tá tudo direitinho Beleza Vamos lá Ele está jogando aqui Agora já tá na morte súbita Ele vai diminuir a velocidade Por quê? Esse é o momento crucial Você vai ver Que ele começa a tentar se livrar das tropas Que tá aqui do adversário Porque ele tava quase ganhando também E aí no momento final Ali no último talo Ele acaba perdendo, ó O Fantasma Real lá em cima Tava batendo Chegou a bater E aqui embaixo O Gigante Real Acabou batendo antes No último toque Acabou dando a vitória Para o adversário Era pra ele voltar Como finalizou aqui Vou mostrar pra vocês aqui O final da partida Ele perdendo de 2 a 1 Mas ele ganhou de 2 a 1 Olha isso daqui, cara Apareceu ele como ganhando de 2 a 1 Aí você fala Pô, mas Que bug maluco, mano Que que é isso, Supercell Aí eu falei pra ele Cara, não é possível Me manda aí Dá uma olhada no histórico das batalhas Ele mostrou ali, ó Ele jogou ali, ó Ele mostrou que ele não tinha jogado na antes Ele jogou o desafio dele Chear triplo Aí ele jogou o desafio do espelho Com 8 vitórias O espelho de novo com 8 vitórias E aí veio com 12 E aí É aquilo que eu mostrei pra vocês Mas ele não teve essa vitória com 12 Porque a última, o último jogo ali Que seria A derrota Seria 11 barra 2 Mas Pelo bug da Supercell Acabou Que ele saindo Como vencedor Ao final da partida Você viu Apareceu duas coroas pra ele E pro adversário Apareceu uma coroa Ou seja O adversário derrubou duas E acabou perdendo Cara, que bug maluco Já tinha visto isso daí acontecendo Nesse mesmo desafio Mas não na última partida Dando o seu O seu prêmio principal O Fantasma Real Para um cara que não ganhou as 12 vitórias E ele aparecer como ganhando as 12 vitórias Mesmo tendo perdido Um bug maluco da Supercell pra vocês Cara Foi muito louco E se você curtiu Já deixa aquele like Se inscreve no canal E vamos ver se eu bato aí Os 800 mil inscritos Que os youtubers mandaram desafio Eu não quero nem ver como vai ser Mas eu vou cumprir Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se inscreve no canal E manda pra todo mundo ver esse vídeo Pra se inscrever também Um abraço Tamo junto E muito obrigado a todos que mandaram o vídeo É nóis Um abraço Fui E muito obrigado a todos que mandaram o vídeo